Olá pessoal, estamos aqui com mais um Elas Entendem, e o Elas Entendem de hoje está recebendo Erivan Ribeiro, também conhecido como Pelé Esporte, ele também é coordenador de esportes aqui da cidade de Monte Alegre, e ele é o organizador da Copa Regional de Futebol do Agreste. Pelé, me conta aí como foi que começou, que não é somente uma competição, são várias competições de várias categorias. Como é que começou essa sua ideia para esse projeto? Primeiramente quero agradecer ao convite da TV Caju, especialmente a você, e quero deixar aqui pelo excelente programa que você vem fazendo, um sinal que mulher também tem do esporte. Então assim, as Copas Regionais, elas vêm a cada ano crescendo, vem fluindo em várias categorias, categorias sub-11, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, aí vem a parte de quarentões, veterano 35 anos, cinco entões agora que nós iremos iniciar o próximo mês. Sim, vamos falar sobre a competição desse final de semana, do dia 13 de fevereiro, que a gente foi lá cobrir, que foi a competição do sub-15, né? Me fale aí sobre o andamento dessa competição. Bom, nós estamos nas semifinais da competição, será realizada agora sábado, né? Com quatro equipes, aonde você estiver lá nas quartas de finais, fazendo toda a cobertura, né? Desde já também agradeço à TV Caju por estar cobrindo a competição de grande nível, que é a competição da Copa Regional. A competição, ela teve início em janeiro, né? Com 16 equipes participantes de várias cidades da nossa região, né? Do nosso estado, como é Globo de Ceará Mirim, o Grêmio Porto Alegrense tem o núcleo aqui em Natal, nós temos também Trindade da Zona Norte, quer dizer, várias e outras equipes da nossa região agresta. Certo, aí, Pela, me conta aí quando vai ser a próxima etapa dessa competição do sub-15, vai ser? A semifinais está marcada agora para o dia 20 e as finais dia 27. São todos aqui na cidade de Vera Cruz, né? Desde já quero agradecer ao prefeito Marcos Cabral, quero agradecer ao secretário de Esportes, nosso amigo Bita, né? Que está dando todo apoio à Copa Regional. Bom, Pela, essa competição também é uma vitrine, né? Para esses meninos que participam e tem observadores, né? Isso, como vocês bem viram lá, né? Nosso amigo Maracanã, que é do Vitória da Bahia, esteve presente, né? Observando, né? Alguns garotos e também avaliando. Nós tivemos também presente o pessoal do Visão Celeste, o pastor Sandoval, que é presidente do Visão, o seu treinador Hélio Florencio, né? Nós tivemos também Bruno Xavier, que é do Grêmio Porto de Alegrense, que tem uma equipe também colocada na Copa Regional e que está nas semifinais. E também nós tivemos presente também estava Moura, né? Moura, que é também observador técnico do ABC. Então, assim, é vitrine para garotada, né? Vários moleques bons de bola, né? E se Deus quiser, a Copa, ela vai surgindo, ela vai dando a oportunidade a esses garotos. Isso mesmo. E vamos agora ver a matéria disso aí que o Pela falou, sobre os observadores. Qual a importância dessa competição para o time de vocês? Bom, eu trabalho com a equipe profissional, né? Vindo prestigiar aqui esse trabalho aqui. A categoria de base do Rio Grande do Norte é um pouco defasada por falta de competição. Então, assim, a gente fica feliz em ver iniciativa como essa, né? Do Pelé fazer essa competição de base. E é importante, eu como trabalho com futebol profissional, vim aqui prestigiar, dar uma olhada na molecada aí para fazer a manutenção do nosso elenco lá, né? O Visão Celeste, que esse ano a gente já mandou oito garotos para clubes grandes do país. Então, a gente faz esse trabalho de garimpo e é importante a gente prestigiar esse evento aqui, essa competição que tem bons jogadores, né? E o núcleo do Visão Celeste está aí, né? Daí pode sair também algum atleta para disputar algumas competições estadual. Então, assim, a gente está nesse trabalho aí de monitoramento dos atletas de categoria de base. Quais as dificuldades que o clube enfrenta nesse momento? Em primeiro lugar, bom dia a todos vocês. Pelé, meu amigo. Primeiramente, falar da Copa, né? A Copa é muitíssimo importante, né? Em primeiro lugar, você está trabalhando o futuro da garotada, descobrindo talentos. É daí que a gente pode tirar alguns talentos raros. Já que no Rio Grande do Norte, como o técnico Coelho já falou, a gente não tem grandes campeonatos, competições que demorem mais tempo, né? Porque na realidade é uma competição de um, dois meses, o garoto fica o restante do ano parado e por não ter as condições adequadas, muito mal revela o jogador. E o Visão Celeste, nós temos núcleo, outros núcleos no estado, em algumas cidades, justamente para a gente trabalhar o garoto e ficar mais fácil do clube garimpar o atleta. É muito importante ressaltar que o Visão Celeste, ele faz um trabalho, o time que está jogando aqui é de um núcleo, não é o Visão Celeste, é um núcleo que nós abrimos na cidade também, que está participando da competição. O Sub-15 da gente é outra equipe, diferente, e a gente vai participar de todas as competições do Campeonato Estadual da Federação Norte-Rio Grande do Norte Futebol. E esse ano, como o Helio disse, só esse mês a gente mandou oito garotos para os clubes fora do estado do Rio Grande do Norte e estamos também, mais um garoto ainda, a semana, agora que vai para o Curitiba. Então eu agradecer a vocês, dizer vocês que o esporte é a maior ferramenta de transformação de uma nação, é preciso se dar oportunidade a criança ou adolescente, quando não se dá oportunidade, está aí o mundo do crime, né? Esse aqui é Bruno Xavier, ele é representante do Grêmio de Porto Alegre, tem um núcleo também aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, né? E ele está aqui, o time agora passou para a semifinal. Bruno, me fala sobre isso, essa conquista que o time teve agora passando para a semifinal. É um trabalho que a gente já vem fazendo há tempo, né? Há dois anos e meio, representando aqui o Grêmio Futebol Porto Alegre, através do núcleo, como bem você frisou, e essa passagem é fruto de um trabalho que a gente vem realizando. Os garotos foram muito bem hoje no jogo, conquistamos mais um passo para a semifinal e agora é trabalhar para chegar bem na semifinal e conquistar o espaço para a final também. O núcleo de captação do Grêmio hoje, ele faz esse trabalho, né? Nos municípios do Rio Grande do Norte, para que a gente possa fazer essa captação, levar para a escola e para o núcleo em Natal e quem sabe no futuro mais próximo estar inserindo jogadores na categoria de base do Grêmio Futebol Porto Alegre. Hoje a gente já tem 12 atletas inseridos na base lá. Moura, representante do ABC, né? Olheiro do ABC. Fui tudo do ABC, né? Fui escolinha, infantil, juvenil, sub-15, 17, sub-19, coordenador. Agora eu vou estar para o servidor técnico, já estou há dois anos de nação. Viajo no Brasil todo. O parceiro está aí, viaja, encontra sempre, mora a Cana do Vitória aí. Sempre viaja muito, atrás de talentos, né? O ABC. Eu ganho para isso lá. Como é que você faz para avaliar que tem um garoto aqui que possa ser destaque, um novo craque? A gente olha, tem várias coisas que a gente olha, sabe? A dinâmica dele no campo, como é que, sei lá, aqueles caras parados, sei lá, o cara de lado é rápido. Muitas coisas. A tecla, principalmente a tecla, né? Porque o futebol hoje, infelizmente, mudou. Não é só a tecla que joga, né? No meu tempo, quando eu jogava futebol, ela jogou futebol. Agora é um atleta, senão não joga. Eu sempre comendo para os meninos, porque os caras têm que estar preparados fisicamente. Hoje o cara pega a bola, o cara está afungando o cangoto do cara já. Como eu digo, no meu tempo não. Ficava a bola parada, jogando. Hoje em dia não. Pegou na bola, os caras estão no cangoto. Então, jogador lento hoje é difícil jogar. O exemplo está aí, ganso aí. O craque daqui não joga em quase time nenhum. Por isso, né? Como você lida com a responsabilidade, assim, de que você está com o sonho dos garotos, né? Aí, em busca. Como é que você lida com isso? É, isso é importante. Eu me preocupo muito com o extracampo, tá entendendo? Um negócio desse. Fício, né? Drogas, bebida. Porque eu fui criado, eu tive uma chance, me deram uma chance. Eu sempre conto, menino, fui criado sem pai e minha mãe, passando fome, dormindo na rua, filho único. E eu fui para o futebol, graças a Deus, no Rio de Janeiro, jogando no Larê, estive no Botafogo. Estive lá de jogar o lado de Garrincha, que para mim foi uma coisa maravilhosa. Agora, adoro ver um garoto meu que passou na minha mão jogando por aí fora. Tem jogador, eu vejo, passou na minha mão, tem na Rússia, tem na, tem nem, tem tudo por aí fora. Eu vejo os caras jogando, isso aí é alegria da gente, né? Eu gosto de conversar com os pais, os pais, para mim é importante. Os pais que ajudam os filhos, adoro o pai que trata o filho legal, vai ver o filho treinar. Tem pai que deixa o filho aí, não sabe com quem está, porque tem que saber com quem está o filho, né? Esse mundo cruel de hoje. Mas, assim, graças a Deus, eu dou uma sorte, vejo quanto eu pego isso aí. Maracanã aqui, que roda o Brasil inteiro, né? Representando o Vitória, sendo olheiro do Vitória, como é que é, assim, numa competição como essa, quantos meninos, mais ou menos, vocês conseguem ver, assim, que tem destaque? Primeira mão, gostaria de agradecer pelo convite, né? O pessoal, meninos de ouro, ao Moura, né? E ao Edson, o Pelé, né? Que está na segunda edição da Copa do Agreste, de futebol. É uma satisfação imensa estar aqui, o Vitória se sente honrado, né? E eu espero que a gente possa aqui identificar um jogador que tenha qualidade para que possa, é, ingressar nas categorias de base do esporte público Vitória. A demanda é grande, né? A gente procura trabalhar em cima da, da carência que se existe na categoria, né? E a gente espera aqui encontrar um jogador que tenha qualidade. Como é pra vocês dois, assim, rodar o Brasil inteiro, atrás, assim, desses meninos, pra ver quem se destaca entre eles? Quantos meninos, mais ou menos, vocês já conseguiram, é, mostrar, botar aí na vitrine, no futebol? Não, a gente tem uma demanda grande, né? Já, graças a Deus, né? Que a gente, como você falou, a gente roda o Brasil, né? O Moura é um ícone, né? Uma pessoa que merece todo o respeito, todo, toda a credibilidade, entendeu? Hoje defende a bandeira dele, né? Que é o ABC, eu defendo a bandeira do esporte público Vitória. E a gente agradece pelo convite, né? E a gente sabe que o Moura também está sempre em busca de novos talentos, isso é importante. Esse aqui, ele e outros mais, a gente se encontra muito, é gostoso, é gratificante, a gente, né? À noite, no hotel, eu estou batendo papo por aí afora, não briga pro jogador, jogador não briga, não tem disputa, não, esse jogador é meu, a gente faz um acordo entre nós e dá tudo certo. Pelé, como é que você vê, assim, isso dos meninos de lidar com o nervosismo, vocês avisam pra eles que eles estão sendo observados, como é que rola isso? Olha, a cada observador técnico que nos procura, né? Eu procuro também, eles vêm, né? Eu sempre aviso os treinadores de equipe, ó, vai estar um observador técnico hoje, né? Do Vitória da Bahia. Nas oitavas de final, nós tivemos o observador técnico do Bahia. E agora foi do Vitória da Bahia. E na final, tá vindo o Rivanildo, que é do Flamengo. Quer dizer, é uma vitrine pra esses garotos. O nervosismo, quando ele sabe, é enorme. Ele não se segura, né? Porque eles querem mostrar o seu talento. Mas tendo talento, eles conseguem, né? Foi isso, em campo. Conseguem. Às vezes tem um que não consegue superar, até atrapalha tanto o nervosismo, né? É verdade. Até o professor outro dia falou comigo, Pelé, não avise, porque deixa ele jogar o que ele sabe, né? Mas, assim, quando ele sabe, a atenção vai a mil por hora. Quer dizer, eles ficam muito nervosos, né? Os pais também acompanham, os familiares também acompanham os garotos. Quer dizer, isso é muito importante. Mas é natural também, né? Porque eles sabem que, uma vez ou outra, vão estar sendo observados, sim. Numa competição como essa... Com certeza, né? E se Deus quiser, nas finais, irá ter mais observador técnico, né? Observando essa molecada, que nós temos um celeiro muito grande, que é a nossa região Agreste. Sim. Você vê hoje o Palmeiras do Agreste, que era o antigo Palmeiras de Goianinha, né? Formando atletas da nossa região Agreste. Então, assim, da competição Copa Regional, categoria sub-15, já tem quatro atletas já para ir embora. Para o grande Porto Alegrense, vitória da Bahia, né? Quer dizer, isso é muito gratificante para essas garotadas. E agora vamos conferir aí a matéria com os meninos, ver o que eles falaram sobre a experiência deles. Estou aqui com a Alife, da Escolinha Garotos do Vale, né, Alife? Alife, como é que você lida, assim, com o nervosismo, tanto da competição, né? Que é as quartas de finais que vocês estão aqui, como também de saber que está sendo observado aqui pelos olheiros. É, para mim, é uma honra estar aqui, jogando por esse time. E fico muito nervoso, a entrevista, tudo. Foco, isso é o futebol e é isso mesmo. Lindo com isso, assim, foco, tenho que treinar bastante e vamos aí. Você fica muito nervoso, assim, no campo, sabendo que está sendo observado? Ou você consegue tirar isso da sua cabeça e somente jogar? Não, tiro, tiro, jogo, dou o meu melhor, focado no jogo. Juninho, como é que você lida, assim, com o nervosismo, tanto da competição, quanto de saber que você está sendo observado? É, a gente trabalha bem o psicológico antes dos jogos, pensa bem, reflete. E já tenho um costume com esse tipo de jogo, competição, e nervosismo bate no começo, mas quando começa o jogo, passa. E o seu time, o que é que você diz do seu time? Como é que ele está se comportando na competição? É, a gente foi desclassificado, mas tivemos um bom desempenho, jogamos bem, superior, mas o resultado não veio e é isso, trabalhar para as próximas. Esta é para quem é apaixonado por carro. Pisou no freio e não deu nada? Vá na Express Car. A suspensão está precisando de uma ajustada? Vai na Express Car. Está puxando um pouquinho? Vai na Express Car. A injeção falhou? Xiii! Vai na Express Car. Então você já sabe, se precisar de mecânica em geral, elétrica, suspensão, serviços com os melhores profissionais do mercado, vai na Express Car. Voltamos de mais um comercial. Pelé, graças a Deus que vocês ainda conseguem ter incentivadores mesmo em meio à pandemia, né? Me fale aí sobre essas pessoas. Bom, Jordão, é verdade, né? Acho que cada competição tem seus apoiadores, seus colaboradores, né? E eu agradeço todos os dias nossos amigos, né? Um amigo que eu adquirei perante ao esporte, que é Marival, da Dodi Esporte, né? A marca que veste os campeões. Ele que vem sempre apoiando, desde o início, as Copas Regionais. Quer dizer, nunca, nunca deixou de nos apoiar, sempre apoiando, dando as opiniões. Isso é o mais importante. E as Copas Regionais, ela tem sim, ela precisa do seu apoio, né? E Marival sempre ali conosco, né? Tratando a gente, tratando as Copas com os carinhos. E hoje está aí, as Copas Regionais, um sucesso, né? Em toda a região agresta. É, eu conversei com o Marival, da Dodi. Vamos ver aí o que ele falou sobre a Copa. Estamos aqui com o Marival, que é dono da Dodi, a marca que veste os campeões, né? Me fale aí sobre a importância da marca, a Dodi, estar patrocinando esse evento aqui. É, eu quero agradecer o momento aqui, a TV Caju, as maiores emissoras aqui da região agresta. Parabéns pra vocês aí, estar aqui, nesse momento aqui, nos entrevistando. E dizer que a Dodi Sport é a marca que já veste o Rio Grande do Norte, né? Há mais de 20 anos. A gente hoje veste mais de 100 mil atletas no Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos fazendo parte também aqui dos campeonatos regionais. Copa Pelé, a gente sempre teve presente. A maior parte dos clubes aqui veste também a nossa marca. Isso é muito importante pra nossa região. E dizer a vocês, é muita satisfação que a gente está aqui, sempre ao lado de Pelé, que sabe organizar o campeonato, que é dedicado ao esporte. Graças a Deus que veio este homem pra nos abrigantar na região agresta. Isso faz fortalecer cada vez mais o esporte amador do Rio Grande do Norte. Principalmente na região agresta aqui. E também essa competição serve pra poder dar vitrine pra esses meninos? Olha, você sabe lá, tem jogador aqui de São Miguel do Gostoso. Tem jogador aqui de Nova Cruz, jogador de toda a região. Todo Rio Grande do Norte tem jogador aqui hoje. Nós temos aqui o Grêmio Porto Alegrense, que nós temos já 11 jogadores no Grêmio. Jogador de 11 anos de idade, 13 anos de idade já participando das atividades do Grêmio Porto Alegrense lá em Porto Alegre. Então é um trabalho que o Bruno Xavier faz aí à frente da equipe. E tá o resultado aí, um grande trabalho que ele faz aí. Também o Ninha lá do projeto Salto da Onça, né? Do projeto também aqui, o Visão Celeste também, muito bom. O pastor Sanoval aí, pessoa dedicada também ao esporte, amador, né? Principalmente profissional também. E tudo isso aí faz com que pelo menos o esporte amador ande um pouquinho, né? E as dificuldades da pandemia teve, estão tendo? Como é que tá acontecendo? Olha, a pandemia infelizmente veio, veio no momento que não era pra ter vindo, né? Lógico. Mas a pandemia também veio pra gente se adequar a muitas coisas, né? Sim. Pra gente aprender mais, né? Pra gente aprender mais, porque a gente vê muitas coisas por aí afora que não tem, muitas vezes a pessoa não tem nem muita fé em Deus. E hoje tá vendo que as coisas mudou. E mudou assim num momento difícil, né? Na pandemia, muita gente em casa. Por sinal ativo também já, essa doença não é fácil. A gente... É mais difícil você ficar... É mais doente ainda ficar em casa, numa quarentena em casa, do que provavelmente a doença. Tão difícil é o negócio. A gente que é acostumado a andar pra um canto de balde, você vai ter que ficar lá dentro, esperando que ela... Não sabe como é que ela vem também, né? Graças a Deus que eu peguei mais, foi um pouco fraco. Minha família toda me pegou, minha filha, meu filho, minha esposa, toda me pegaram já. Mas graças a Deus estamos contando da história aqui ainda. Estamos aqui com Bita, coordenador de esportes do município aqui de Veracruz. Bita, me fala sobre a satisfação em receber o campeonato aqui. Olha, é uma satisfação muito grande. É o campeonato sub-15, né? Com nossa amiga Pelé que tá fazendo. E é uma satisfação muito grande. Deixe que vai dar tudo certo. Pelé, quem te ajuda mais assim também na organização? Bom, Jordânia, eu sou o cabeça. Aí vem a minha esposa, que está comigo também na organização. E também nós temos Ricardo Pontes, da AFA Arbitragem. Ele que é o presidente da AFA. Juntamente comigo, a gente faz toda a organização na competição. Certo. Me conta também como é lidar com o pessoal dos outros clubes também, no caso os presidentes, os organizadores também dos outros clubes. Olha, Jordânia, é bastante complicado. Mas a gente vai levando, a gente vai ouvindo. Sou uma pessoa que eu sempre acompanho os jogos. Eu estou em uma semana em cada sede, eu vou acompanhando. Não deixo nunca de acompanhar. E a gente vai lidando com pessoas com cabeças diferentes. A gente vamos, a cada dia, a cada semana, sabendo lidar com cada situação que aparece. Meu telefone é ligado 24 horas. É mensagem, é ligação. E eu atendo todos eles, converso com todos eles. Nunca deixo ninguém na mão. Mas é bastante complicado lidar com o pessoal. Como também eles contribuem positivamente, organizando os meninos e tal. Eu também conversei com eles e a matéria vai agora ir ao ar para vocês assistirem. Esse aqui é Ivanildo, do Trindade, do projeto aqui. Ivanildo, me conta a trajetória do time para chegar aqui nas quartas de finais. A gente, com muita dificuldade, está na sede de Seramirim. Sim, vencemos três jogos, empatamos um. E passamos nas oitavas pela equipe do Grêmio B, vencendo 3 a 0. E hoje vamos disputar as quartas de finais. Com muita dificuldade, mas com Deus no controle de tudo. E as expectativas para o jogo de hoje? São boas. Não conheço o time adversário, certo? Mas eu vou manter o mesmo ritmo, a mesma pegada do que a gente vinha jogando. Estou aqui com o Andrei, do Escola Futebol União, de Nova Cruz. Andrei, me fala aí sobre a trajetória do time na competição. Assim, bom dia, pessoal. Já eu peço que Deus abençoe a todos, esse é o nosso trabalho. A nossa trajetória foi assim, classificamos em segundo lugar na fase de grupo. Passamos pelas oitavas, aqui hoje o jogo das quartas de final. E assim, a gente trabalhou duro, semana um trabalho duro, um trabalho intenso. E quando chega essa hora assim, às vezes entra a vontade, a técnica, o trabalho tem que aparecer. E eu acredito que vamos fazer um bom jogo, um bom resultado. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, cheiro e vim pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Lâmina pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Aqui com o Nininha, né? Nininha do PS, Salto da Onça. Nininha, qual a importância desse campeonato assim pro time? Acho que é bom dia ainda, né? Rapaz, essa competição, esse regional sub-15 que o nosso amigo Pelé organiza, aqui na região, pra mim, é uma das melhores, né? Dando oportunidade pra esses meninos, né? Participar numa competição dessa. A competição aqui na região agreste é uma das melhores, né? Só tenho que parabenizar o organizador da competição, que faz essa competição pra estar dando oportunidade pra esses meninos, né? Que hoje estão aí buscando um espaço no futebol, pra ser alguém na vida, pra ajudar a família. Só tenho que falar coisas boas dessa competição. Que a gente sempre participa, né? A gente tá com ele, todas as competições que ele faz, a gente participa. Pô, quem sabe que é uma competição séria, nem que tá dando oportunidade pros meninos aí crescerem. Pelé, afinal, será no dia 27 de fevereiro, lá no município de Veracruz, Cobé, né? Exatamente, Jordânia, né? Tá tudo programado pra o dia 20 agora ser as semifinais, né? E dia 27, semifinais e finais, né? Mais uma vez, quero convidar a todos os desportistas, a todo amante do esporte, a se fazer presente, né? Dia 20 e 27, onde nós iremos terminar, concluir mais uma competição. Como é que vai ser isso do acesso do público? Vai ter um limite? Tem que usar máscara? Como é que vai ser os protocolos que vocês vão seguir? A gente pede que as pessoas, né? Ao entrar no estádio, sempre usando máscara, nós iremos ter todo o protocolo, né? De higienização e a verificação de temperatura, né? A Copa, ela toma todos os seus cuidados, né? E precauções sobre isso, né? Então, assim... Vai ser um público reduzido, no caso, né? É um público reduzido, né? E a gente vai cobrar uma taxa no valor de 5 reais para as despesas extras, né? De campos, né? Marcação, entre outros que nós temos. Entendi. E a TV Caju também irá cobrir a final, né? Juntamente lá com o pessoal da organização. Desde já, quero agradecer aqui a Marcia Edo, a TV Caju, a você, Jordana, e parabenizar pelo belíssimo programa, né? Isso mostra o poderio feminino, né? Que vocês também entendem de futebol. Não é só os homens, né? Às vezes a pessoa diz, ah, lugar de mulher é na cozinha. Não, está aqui. Não, lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Então, está de parabéns. Os desportistas agradecem por você estar à frente de um programa. Esse programa é esse que, se Deus quiser, tem tudo para crescer. Muito obrigada. Obrigada, Pelé, por sua participação aqui para explicar sobre o seu campeonato. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês pela audiência de hoje. Espero vocês no próximo programa. Tchau, 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 tchau E aí